E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotinha aqui e rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui, meus amigos, para simplesmente falar sobre a segunda aba do evento que foi lançado, nível 2, que o pessoal tava ficando maluco, Cotinha que eu não consigo jogar, meu Deus do céu! E além do nível 2, olha só quem chegou, meus amigos, simplesmente o rei, velho! Cara, uma carta fora do comum, melhor jogador que a gente vai ter aqui. Mano, eu não sei qual que é o preconceito da EA de não mandar o Pelé com 5 de perna ruim, cara. Isso aqui é um crime, velho! Uma carta absurda e magnífica igual essa do Pelé. Não ter 5 de perna ruim é um crime, cara! EA Sports vacila demais nesse quesito. Uma carta, mano, fora da caixinha. Ele pode ter até 4 de perna ruim, mano, mas é o melhor atacante, hein, rapaziada? Que carta! Sem contar, mano, que o design tá magnífico, velho! Então, a EA trouxe esse Pelé de um jeito mais absurdo possível. Juntamente com o Pelé, veio aqui o Zizu, que também é uma cartaça, velho! Simplesmente, eu acho que vai ser a melhor semana desse evento, tá? Ainda tem mais jogadores pra vir nas próximas duas semanas. Só que, mano, Pelé e Zizu, absurdo, tá, rapaziada? Não tem muito o que ficar dizendo, né? Tem o Kohler aqui, que é um ótimo zagueiro, por sinal, tá, rapaziada? Gostaria muito de tirar essa cartinha. Temos o Kavark Steli, que também veio com uma carta muito boa. Colocaria no meu elenco facilmente. E entre outros jogadores, tipo Snyder, é, Rüdiger, Courtois, Marquinhos, Donovan, de Natale, que é gênio da bola, tá? Boa cartinha do Di Natale, entre outros, como vocês podem ver, rapaziada. Muita carta massa, eu vou tentar sort em alguns packs, mas antes vamos falar sobre a atualização que teve do evento. E também zerar o evento aqui em 10 minutos. Beleza, rapaziada, já tô zerando aqui o evento, como vocês podem ver, tá? Estou na última partida aqui, inclusive, eu logo adianto a vocês. Tá tranquilo, tá? A partida não tá difícil, pelo menos na minha opinião. Pra algumas pessoas pode tá difícil, mas, mano, foca, rapaziada, porque você não pode perder, velho. Se você perder, você volta do início e eu nem sei confirmar pra vocês se vocês vão poder jogar essa semana ainda, tá? Então, por favor, foque em ganhar a partida, em ganhar o seu jogo de habilidade e vamos lá, rapaziada. Pra não ter que reiniciar, que isso vai ser triste pra caramba, beleza? Vamos ver, então, nosso primeiro jogador aqui. Já começamos com o espanhol, já não é tão interessante. MC do Atlético de Bilbao. Nossa primeira carta da semana é a cartinha do Ander Herrera, rapaziada. É, não tive tanta sorte assim, né? Podemos já afirmar aqui pra vocês, mas tá finalizado o evento, como vocês podem ver aqui, né? Nível 2 concluído, não consigo mudar de time, pelo que eu consegui perceber. Os tokens, eu acho que vão se acumulando, né, rapaziada? Caso eu chegue a perder, né? Mas eu acho que eu nem vou perder, mano. As partidas são bem tranquilas. Temos recompensas de 2 milhões de coins. Mas, caso você queira jogar contra player, se você ganhar, você ganha 2 milhões de coins apenas na primeira vitória e depois não tem como jogar mais. E se você perder, você pode jogar isso aqui consecutivo. Mano, se você perder, você pode jogar de novo, sendo mais eficaz nas palavras, né? Você pode jogar de novo até ganhar a sua primeira vez e assim acaba, tá? O 1 contra 1, você pode perder quantas vezes quiser. Você só não pode perder as partidas contra o bot e os jogos de habilidade, né? E pra finalizar, temos um masquerando aqui, como vocês podem ver, uma troca de jogadores 90 pelo masquerando. Beleza, rapaziada? Vindo aqui em recompensas do passado, não mudou nada a recompensa da semana 2, né? Como vocês podem ver aqui, mudou pela questão da bola, veio ali o Otemote, veio ali as conhas de novo, veio joias. Então, sinceramente, aqui não tem erro, né? A gente vai no masquerando e também no atletas do passado. Infelizmente, não temos chance de tirar a cartinha do Pelé nesse pack, mas vamos ver se a gente tira pelo menos algo interessante, beleza? 1.400 pontos gastados com sucesso. Vamos ver aqui qual vai ser da brincadeira. Olha lá, quem sabe venha um Gersen. Hum, aí não, né? Aí a gente já pode confirmar que não é nenhum Gersen, hein? Tivemos aqui a cartinha do Tadik. Ah, se bem que era 97 o mínimo, né? Foi ruim pra caramba, cara. Eu achei, ah, até que não foi tão ruim. Mas o mínimo é no 27, velho. Esse pack é bem nerfado, viu, rapaziada? Coloca bem nerfado nisso aí, velho. Tá, sobre o masquerando aqui, a gente resgata fácil também, né? Caso você não tenha pontos, você pode estar fazendo a troca aqui. Faltou 350 pontos pra ir resgatar o masquerando. Então, eu já venho aqui, ó, troco meus pontos universais, tá, rapaziada? Inclusive, quem não juntou os pontos universais nesse evento vai ter que jogar certinho, tá? Sem perder os dias, já eu posso jogar tranquilo. Não preciso me preocupar com os dias por conta dos bilhetes que eu tenho, tá, rapaziada? Então, tá aqui, conseguiu meus 350 pontos. E agora eu posso resgatar a minha segunda recompensa, que é o masquerando, tá? E com isso, eu finalizo a semana no evento e não preciso fazer mais nada, rapaziada. Ó, tá aí o masquerando. Então, agora completamos aqui 4 de 8 recompensas que a gente tem que resgatar. E o nível 2 aqui no arcade já está completo. Agora a brincadeira começa indo em busca do nosso queridíssimo Pelé, tá, rapaziada? Vamos tentar ir atrás da cartinha do nosso queridíssimo Pelé. E vamos ver, né, se a gente consegue ganhar. Pra quem assistiu uns vídeos passados, viu que eu meio que tomei um prejuízo de 200 milhões aí pra tentar a sorte nos packs. Os packs estão bem nerfados até aí na questão de troca. Só que eu consegui bastante jogadores aqui, ó, pra tá tentando as trocas com o passar dos dias, né? E é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tentando buscar a carta do Pelé, beleza? Então vamos lá, hein, mano? Packzinho aqui, depois vamos pro pack da loja. E torcer pra ser Brasil. Vamos, Brasil, Brasil! Ah, japonês aí é triste, hein? Atacante, hum, não sei quem que é, rapaziada. Nossa senhora, velho! Cara, aí é triste, hein, velho? Por enquanto não tiramos nenhum jogador a mais nesse pack aqui, ó. Que sempre, tipo assim, você tem garantido 3. Mas se você tiver sorte, você ganha 4 jogadores, sendo 1,97 a Ger101, tá? E, tipo, não ganhei nenhum até o exato momento pra vocês terem noção como tá bem complicado, né? Vou pegar os jogadores inegociáveis que eu ganhei. Vou estar utilizando nessa troca, porque não tenho muito o que eu estar fazendo com essas cartinhas, tá? Além de ganhar esses pontinhos aqui. Então tá aí mais alguns pontos de mercado. E agora a gente vai tentar a sorte no pack da loja, né? Onde tem a chance de vir o nosso queridíssimo Pelé, velho. Nossa senhora, ó! Essa cartinha do Pelé tá sensacional, rapaziada. O design combinou demais, velho. Ficou muito top, mano. Você tá louco, rapaziada. Ainda mais que, tipo, é Retro Stars, tá ligado? E vem ali uma foto do Pelé em preto e branco. Cara, mano, ficou muito top. Em questão de cartas e também design, né? A EA não decepciona, rapaziada. Agora nos eventos aí é outro assunto, beleza? Vamos então, né, fazer a troca aqui dos pontos por joias, né? Vamos lá, entregar mil pontos por 2.500 joias. Tenho ali só 3.400. Vou ter que começar a jogar um contra um para conseguir mais pontos. Mas vamos lá, velho. 5.000 joias. Podemos tentar a sorte uma vez só nesse packzinho de 3.000 que garante um jogador 96. E temos apenas 2% de chance, vírgula 86, né, rapaziada? Que é o que aparece aqui pra tirar um jogador de R101. Tenho esperança? Tenho esperança. Mas a gente sabe que é bem complicado, né? Vamos ver se tem outro brasileiro aqui. Tem um Marquinhos, que não seria um bait ruim. E só, né, que eu tô vendo aqui por enquanto. Só tem um Marquinhos, que seria um bait de brasileiro. Então, por favor, manda pra gente Brasil, França ou Alemanha? Brasil, França ou Alemanha? Ô, esse primeiro pack nem conta. Eu vendo aqui o primeiro pack nem conta, né, rapaziada? Agora é a hora, velho. Brasil, França ou Alemanha? E aí? Brasil, França ou Alemanha? Brasil, França ou Alemanha? Brasil, França ou Alemanha? Brasil, França ou Alemanha? Cara, o pior é que passou longe de todos os locais, né? Longe do Brasil, longe da Alemanha, longe da França. Caraca, rapaziada. Herreira de Gé 96. Aí é triste, né? Mas faz parte, cara. Faz parte, né? Eu já sabia que a porcentagem é complicada. Cria muito essa carta do Pelé, cara. Muito top mesmo. Seria um belo de um atacante. E vamos ver como que veio a questão deles no mercado, né, cara? Será que veio num preço mais alto? O pessoal ali tá querendo vender a carta deles? Será que estão conseguindo bastante, né? A cartinha do Pelé? Ó, colocando aqui em maior preço. O jogador mais caro que temos até o exato momento ainda é o Cristiano Ronaldo, né? O Ronaldo ali vindo em segundo lugar. Algumas ordens de compra. E o Pelé, vamos ver aqui. Ha, 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 ha. Pelé vai passar fácil, rapaziada. Olha isso, mano. Tão querendo comprar ele até um bilhão e quatrocentos, cara. Mano, realmente uma carta fora da caixinha, rapaziada. Pelezão não é pra brincadeira, mano. Quem tirou uma carta dessa e tem 19 masquerando? Cara, saiba que você fez a boa, mano. Que carta espetacular, rapaziada. Não tenho o que dizer do nosso queridíssimo Pelé, mano. Realmente a EA trouxe... Mano, tá muito lindo esse design, cara. Não tenho o que dizer, velho. Tá muito top mesmo. Imagina, Pelé, Jarzinho e eles lançarem um Ronaldinho gaúcho nesse evento na próxima semana. Cara, seria um trio dos sonhos. Porque é um trio brasileiro, é um trio do mesmo evento e as cartas estão num design maravilhoso, velho. Então seria muito top se eles trazessem um Ronaldinho com a camiseta branca também, né? Pra combinar com o Jarzinho e o nosso queridíssimo Pelé. Acho bem difícil, mas vamos verificar também se a EA atualizou esta aba, né, rapaziada? E não, né? Realmente era bem complicado eles terem atualizado isso aqui. Eu acho que vai atualizar só quando acabar, né? Eu não sei, não lembro exatamente, velho. Mas vai ser redefinido dia 12 do 9, cara. Dia 12 do 9 é daqui a poucos dias, viu? Então, é, talvez pode trazer aí a carta do nosso queridíssimo Pelé nesse player pick. Aí, vamos ser sinceros, tendo ali uma chance de tirar o Pelé aqui vai ser top, hein, rapaziada? Porque mesmo tendo ali, ó, vamos ver quantos porcentos de chance? 1% de chance. É, bem menor que o packzinho de 3 mil joias, hein, rapaziada? Mas pelo menos a gente tem aquela chance, né? Então, recomendo vocês economizar os seus pontos pra tentar sorte no Pelé. Esse pack é complicado? É um desperdício? Podemos dizer que sim. Na maioria aqui só vai tirar carta horrível, tá? E isso eu confirmei pra vocês num dos vídeos. Mas como tem a chance do Pelé, velho, eu acho que pelo menos vale a tentativa. Beleza, rapaziada? Então é isso, né, manos? Já mostrei aqui pra vocês o evento, zerei o evento, tentei a sorte de buscar o Pelé no pack, infelizmente não deu, né? Era o que a gente já esperava, mas quem sabe da próxima a gente consegue ter uma sorte melhor, beleza? Então é isso, manos. Deixa o likezão se você curtiu o vídeo, se você já até deu branco aqui, mas se inscreve, é nóis, valeu e fui!